Salve, salve minha família! Mais um vídeo pro canal aí Hoje eu vou desafiar o meu irmão a colocar cenas tradição com um golzinho Será que vai? Não sei, bora ver Eu desafio o bicho pra dizer que eu tô com pressão, pra ele não querer correr E é isso aí, marcha no conteúdo Primeiro solta a vinhetinha pra nós Pegar aquele ritmo só O desafio é o gordo botar a cena aqui pelaquela rua É ruim de dar É ruim de botar a cena Ele não dá a cena aí na pinta Mas quase dá a cena Marcha, marcha Tem que botar a cena aqui pra casa O desafio é esse Por baixo, por baixo, pra desagradar, por baixo Inscreve no canal pra passar mil centímetros Mano, ligue a câmera e faça as mitagens aí Se inscreve no canal e deixa o like Rasga, rasga Ali, ali Parro Ali tem um retão Tem que dar cem Sabe que ele coloca Não tem essa de mimiri não Aqui o conteúdo é na veia Bota pra poder O carro não tá cem com arrancada não, seu p*** Tem que ir devagar Embalar aí nas marchas, nas marchas Pau, 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 pau Se não der assim, nesse retão Ah não Pau, vamos botar assim agora Nesse retão, vamos ver se ele botar assim aí, família Eita, mano 80, 80 Tu também é bom que ela tá dando certo Vai e para, p*** Olha o p***, olha o p*** Veja, cua, cua, cua Vai rodar Olha o p***, não vai contar mais não, p*** Vai dar cem, não vai dar cem Eu quero te descer, tô chocando Eu já coloquei cem, foi nisso aí Você nem imagina essa estradinha aqui Esse cara é um burro É Dejavel Bota Dejavel no gordo Ei, caramba Gostinha é pauleira, vai Oitenta, oitenta O gordinho é pequeno Tem que respeitar Vai devagar, desgraça Olha o pulo, bota o pulo lá Olha o pulo, olha o pulo, olha o pulo Que cadeira Ai, não dá Põe a maçã para mim Ei, gordo doido Meu coração tá pela boca Vamos pagar a bivarinha Como vai ser com a bivarinha aqui? O pulo Cai Cabrinho, o que é isso? Olha o buraco, desgraça O último retão pra colocar a senha é esse Não botou a senha, o homem é morto O último chance, o último chance O último chance Olha o cara aqui O cara empatando a botar a senha no carro Boa, a noite pra colocar a senha Até eu percebi que aqui ia dar certo Será que eu volto sendo esse carro? Eu vou comprar um carro só pra fazer isso Eu vou comprar um POK, um carro POK Não vou comprar um carro POK, não vou fazer uma estradinha pra não fazer capotar Dinheiro só veio pra isso, foi pra lazer Serra, serra, serra Via 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 Obrigado.